Guilherme Loureto roupa nova tem boas músicas pra se apaixonar não, não concordo volta pra mim legal, vai é cafona, mas é legal é, são ótimos fala aí, vai Rodrigo, abre o coração aí o Barão não me conheceu o Barão não me conheceu quando eu tocava no Viva Noite cara, ali eu vi as pessoas se soltando, cara, as pessoas elas iam no show e elas se despiam de todo aquele ar de politicamente correto, o que é blasfé que elas tinham que se comportar, e elas se entregavam aí a curtir as músicas do Roupa Nova do Yahoo, e de um monte de coisa romântica, entre aspas brega, que é legal Fabinho, na época que você tocava no Viva Noite, que era aquela banda que tocava no Pânico você chegou a ver gente chorando na beira do palco? cara, muito muito, 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 é porque misturava muita emoção, né, é porque misturava todo aquela aquele clima nostálgico, né com uma época que era uma época boa da vida das pessoas, né, uma época que não tinha que eu, sei lá uma época meio que infância adolescência, indo pro pro sabe, pra juventude e tal e cara, e as pessoas se soltavam ali, elas voltavam, elas viviam aquilo de novo e cara, e as músicas elas falavam elas eram uma assinatura, elas eram uma moldura só daquela daquele momento perfeito mas olha, o Guilherme Loureto eu vou dizer uma coisa todas essas músicas que você... o Guilherme Loureto só pra responder a você aqui meu amigo todas essas músicas que você citou aqui pra mim são horríveis mas tem aquela que você gosta que é aquela linda só você me fascina a gente tava com com mil trezentos e cinquenta pessoas vendo caiu pra oitocentos cara, no intervalo de cinco segundos que o Guilherme Loureto e na verdade e vou falar com você não é que nós perdemos quinhentos quer dizer a gente perdeu mesmo os quinhentos morreram eles morreram os computadores não é que eles saíram da live não é que eles saíram da live morreram o computador fugiu